Olá pessoal, aqui é o Felipe Larios do Epo na Prática e no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre um problema que pode acontecer com muita gente que é sobre carregadores do seu iPhone ou do seu iPad. Muita gente acaba tendo problema com eles ao longo do tempo, de ele quebrar o cabo ou de parar de funcionar também, em alguns casos raros acontecem, e isso é normal, isso acontece com quase todo mundo e o problema vem quando a pessoa vai tentar buscar comprar uma alternativa, ou comprar um original que às vezes é muito caro aqui no Brasil devido à alta do dólar também, e outros motivos que a gente não sabe porque são tão caros aqui no Brasil mas normalmente as pessoas vão tentar buscar alternativas, e aí nessas alternativas que às vezes por falta de informação muita gente acaba comprando um que não funciona ou não, e eu queria explicar um pouco mais sobre isso Bom, existem carregadores que se chamam homologados pela Apple, que não são os originais, e carregadores que são genéricos mesmo que não são homologados nem nada, e tá tudo bem, eu vou explicar um pouco a diferença deles primeiro eu quero falar da parte, tá, da base do carregador, que é o que vai na tomada, tá esse, existem um tipo que é bem básico, bem básico, que são os mais baratos, e esses sim podem dar problema eu tô falando da base, tá, que vai na tomada esses, se você não tomar cuidado, eles podem queimar, ele pode derreter essa base e você vai ter mais problema do que gastar um pouquinho mais de dinheiro, tá, pra você comprar uma base que carregue melhor, tá, ela não precisa ser a mais cara do mercado, mas também não precisa ser a mais barata tá, um teste feito, tá, por um site americano chamado Lifehacker, ele viu que o carregador, essa base que vai pra tomada ela funciona muito bem se ela for bem construída, tá, mas se ela realmente não for bem construída que são normalmente as mais baratas no mercado, aquelas do camelô, bem barato ela pode dar sim problema, pode queimar, pode derreter, tá então você tem, pra essas bases, você tem que procurar aquelas um pouco melhores que normalmente são um pouco mais caras, tá, mas que ela vai funcionar melhor sem dar problema, tá, pro seu iPhone e nem pra ele mesmo não derreter uma outra questão é o cabo, tá, o cabo ele precisa ele precisa, entre aspas, tá, pra que ele tenha todas as funcionalidades que o seu iPhone pode ter, pra não dar problema aquela mensagem de você às vezes conectar um cabo e esse dispositivo pode não ser não funcionado com todas as formas isso é porque a Apple faz uma homologação dos cabos dela, tá então os cabos originais e outros cabos alternativos eles têm um chipzinho, tá, no Lightning ali, que é a parte que conecta no iPhone que ele identifica, tá, para a identificação que é um cabo homologado que você vai identificar pela embalagem desses cabos que tem o símbolo MFI, que em inglês significa Made for iDevice, que em português foi feito para dispositivos Apple, né iDevice, dispositivo Apple, tá então esses cabos eles são um pouco mais caros do que o genericão que não são homologados, tá, mas são mais baratos do que os originais então a minha dica, tá, a minha recomendação é que você vá por esses por esses cabos, tá, que são homologados pela Apple e por isso eles são mais caros, tá, do que os genéricos, tá mas ele tem uma garantia de funcionar, de ter todas as funcionalidades quando você conectar no seu Mac de carregar normal, de transferir coisas pelo iTunes então você vai conseguir também utilizar ele no carro com o seu som, se você tiver um carro com USB, tá então esse cabo homologado pela Apple, ele garante essas funcionalidades ele é mais barato que o original, um pouco mais caro do que os genéricos mas ele vai garantir uma melhor performance, tá bom e com relação a base de carregar, novamente só repetindo que você procure as não tão baratas, pelo menos você vai pelas melhores, um pouquinho mais caras, com uma cara melhorzinha que isso vai garantir que não vai ter problema na hora de você estar carregando lembrando, como no vídeo passado eu falei que essa base, tá, pra iPhone ela precisa ser de 5 volts, tá você consegue ver, normalmente na base dela de carregar um 5V e pra iPad 10V, que são 10 volts, tá isso é importante não mudar muito disso não carregar iPhones com 10 volts porque isso pode dar um pouco de problema na bateria se você não viu esse vídeo que eu falei busca os vídeos passados que eu falo um pouco sobre isso tá certo? Então, meu intuito era tirar essa dúvida de vocês pra que vocês ficassem mais tranquilos na hora de comprar um carregador alternativo tá? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir comenta abaixo o que você achou se você tem cabos alternativos, carregadores alternativos compartilhe com seus amigos, pra quem precisar dessa dica e eu vejo vocês amanhã, no próximo vídeo tchau, tchau